Quanta falta você nos faz. Os cantos, a vibração, as amizades, os gritos de gol. Nos últimos cinco anos, o Vila Nova teve uma média aproximada de 6 mil torcedores por jogo. Isso é o equivalente a algo próximo a 300 mil reais mensais. Um valor que nos falta em 2020 por conta da pandemia. O dinheiro significa responsabilidade, compromissos em dia e um clube forte. Participe da campanha. O Vila Nova não pode parar. A sua doação do presente influenciará nosso futuro. Boa tarde, Celsinho. Aqui é o Ildeu, do site Esporte Goiano. Celsinho, você chegou ao Vila Nova, tem 15 dias exatos, que são os anos que a sua contratação foi anunciada. E você não atua em uma partida oficial desde o dia 14 de março. Foi quando você entrou em campo pela última vez com a camisa do Grêmio Novo Horizontino. Inclusive, no último sábado, na coletiva pós-jogo, o Bolívar elogiou sua forma física. E, a partir disso, eu gostaria de saber de você. O Celsinho está preparado para poder ajudar o Vila Nova no próximo final de semana? Boa tarde. Feliz em estar vestindo a camisa do Vila Nova. Numa competição que eu já disputei. Graças a Deus, fui feliz com acesso e título. Espero que possa ser feliz aqui com a camisa do Vila também. E ajudar o Vila Nova a retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. 15 dias treinando. Trabalhando a parte física, né? Como você mesmo frisou, desde o dia 14 de março, que não venho atuando. Claro que a gente sabe que, com essa pandemia, acabou complicando muita coisa. Mas, se for fazer a contagem aí do retorno do futebol, faz poucos meses. Então, vim me cuidando, vim trabalhando a minha parte física, esse tempo que estive em casa. Pude chegar bem fisicamente, né? Claro que a gente procura se adaptar com os trabalhos, né? Um trabalho diferente, você tem um contato com bola. Então, você em casa trabalha em cima de esteira, academia, corrida em volta do campo. Então, mas acredito que esses 15 dias de trabalho aí foi um trabalho com excelência. Um trabalho que me deu condicionamento físico. Acredito que, se o professor Bolívar optar por mim no sábado, vou estar à disposição. Claro que sempre respeitando o companheiro que está de titular, né? Mas, estaria à disposição para que venha ajudar o Vila Nova. Disse agora há pouco, você já disputou a competição, inclusive foi campeão no ano de 2017. Essa bagagem sua na competição, essa sua experiência, pode ajudar esse elenco do Vila Nova neste ano? De que maneira? É, que nem eu falei, a gente, por ter disputado a competição, sabe que é uma competição extremamente difícil. É uma competição que você, dentro dos seus domínios, você tem que conquistar os três pontos. E você, fora de casa, da mesma forma, pontuando é o fundamental, né? Para que a gente possa manter no topo da tabela. Então, acredito que, para essa experiência de Série C, a gente está calejado, né? E procurar, procurar o caminho das vitórias a todo momento. Para que a gente possa se manter no topo da tabela, se classificar e almejar o acesso à Série B, que é o objetivo principal. Celsinho, prazer. Eu sou o Arthur Magalhães, da Sfera do Esporte. Seja bem-vindo à Goiânia. Aqui, olhando o teu currículo, várias equipes que são do mesmo tamanho do Vila, ou estão, atualmente, do mesmo tamanho do Vila Nova, apesar de, nesse ano, estarem, talvez, até em divisão diferente, por clubes de médio e forte do futebol nacional, mas, geralmente, estão todos ali na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber de você se o Vila Nova, nesse ano, na Série C, é um dos grandes. Você já tem experiência demais nesse campeonato? E pensa que o Vila Nova, no ano que vem, vai figurar na Série B do Campeonato Brasileiro? Você apontaria alguma outra equipe, nesse momento, que bate de frente com o Tigrão e também pode estar já na Série B do ano que vem? Boa tarde. Tem várias equipes qualificadas que podem, sim, buscar o acesso, mas o Vila Nova, pela tua grandeza, pela torcida apaixonada que tem, pelos objetivos que o clube traçou de uns anos para cá, de tentar buscar a Série A do Campeonato Brasileiro, não pode estar na situação que está hoje, né? Então, pela sua história e pela sua grandeza, temos que buscar, sim, a Série B. Somos, sim, um time que tem que estar pronto a todo momento para os desafios e buscar o acesso, acredito que seria uma obrigação nossa, atletas, de colocar o time onde ele merece. Celcinho, nós temos o Jhonny na lateral direita, o Vila Nova, mais jogadores para a posição, mas um detalhe, muitos falam que o Celcinho chegou para ser titular no Vila Nova, mas boa parte da crônica esportiva aponta, sim, você concorda com isso? Eu respeito, eu conheço o Jhonny de trabalhar juntos no CSA em 2018, é um atleta que esteve com nós lá, ajudando com títulos na competição que estávamos disputando, respeito o profissional que ele é, tem suas qualidades, acredito que essa opção de titularidade, isso aí parte do professor Bolívar, então eu venho para ajudar, para agregar, para somar, junto com meus companheiros e sempre respeitando o atleta que hoje está atuando. Celcinho, boa tarde, Paulo Massá, de Rádio Sagres 730, em termos de características, o que você tem de características que talvez possa se assemelhar com o John Lennon, o que você tem de diferente, o que suas características podem acrescentar ao time do Vila, Celcinho? Boa tarde. Boa tarde. Claro que a gente, dentro do modelo que o professor Bolívar costuma trabalhar, a gente procura executar da melhor forma, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. então, a pedida é dele, ele falou, Celcinho, eu quero você na parte ofensiva, eu quero você na parte defensiva, se tiver que fazer os dois, sem problema nenhum também, vocês que acompanham o esporte, já devem ter me visto jogar em outros clubes, com a característica que um professor me pede, eu procuro executar, então, se for da parte defensiva ou ofensiva, estarei pronto para fazer da melhor forma. Você falou agora há pouco em recolocar o Vila na Série B, por tudo que você acompanhou até agora, nessa competição, nessa Série C, a gente fala dentro de campo ali, a gente sabe do tamanho, da força da camisa do Vila, mas, tecnicamente, pelo que o Vila vem produzindo, e os adversários também, você aponta o Vila como um dos favoritos para subir para a Série B, Celcinho? Eu acompanhei dois jogos, eu acompanhei dois jogos, vi que o Vila tem uma equipe qualificada, uma equipe bem treinada, é claro que temos que pensar dessa forma, de buscar sim a Série B, é um time que, como eu falei, não pode estar no campeonato da Série C, a gente vai lutar com todas as forças, dar ao máximo dentro de campo, para colocar o Vila na Série B do Campeonato Brasileiro novamente. Você chega ao Vila Nova em um momento que o titular da sua posição vem sendo bem questionado, como mencionado anteriormente pelo Arthur, você acredita que aumenta ainda mais a pressão de chegar, assumir neste momento do campeonato a titularidade no Vila Nova? Vocês estão me passando, o que eu acompanhei, acho que os dois jogos que tivemos em casa, tivemos todos o domínio da partida, na minha visão, o atleta da posição desempenhou super bem as suas funções, mas estarei à disposição, para o professor Bolívar optar por mim, vou procurar, junto com meus companheiros, dar o meu melhor, fazer o meu melhor, para que a gente possa continuar na parte de cima da tabela, buscando as vitórias a todo momento. E o que o torcedor do Vila Nova pode esperar do Celsinho em campo, com a camisa colorada? Todos sabemos que o Vila Nova é um dos times mais tradicionais do nosso futebol, uma das maiores torcidas do Centro-Oeste, o que esse torcedor pode esperar do seu jogo, da sua atuação em campo? É, muito empenho, né, dedicação, vontade de vencer o tempo todo, acho que um atleta vencedor, você tem que, dia a dia, estar se superando, para que a gente possa ter êxito a toda partida, e determinação, acho que vontade o tempo todo, isso que a torcida pode esperar de mim, e pode ter certeza que, no final, vão ver que o Celsinho veio para acrescentar coisas boas dentro do Vila Nova. Celsinho, Alainso Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você, em 2018, eu estive acompanhando uma preparação do CSA para o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, lá no CT do Mutange, e naquele momento ali, o John Lennon estava deixando o clube, após ser campeão, jogando o Campeonato Alagoano, e você assumiu a condição de titular no CSA. Foi assim durante o Brasileiro, o CSA conquistou os objetivos, foi para a Série A do Futebol Nacional. Queria saber de você, como é que é seu relacionamento com o John Lennon, já que, mais uma vez, você vai brigar por posição com esse jogador, assim como foi lá no CSA. Nós se damos muito bem, sabe? Criamos uma amizade muito bacana, quando estava no CSA, o John fez parte também daquela conquista, buscando o melhor dele lá, e ajudou a equipe do CSA com títulos. Aqui é respeitar o profissional que ele é, o atleta que ele é, e juntos, né? Levar o Vila Nova ao acesso do Campeonato Brasileiro. Uma outra situação, no ano passado, claro que mudou muita coisa no Vila Nova, mas muitos jogadores que estiveram no CSA, inclusive o técnico Marcelo Cabo, eles vieram trabalhar no Vila Nova, acabaram não dando muito certo por aqui, tanto que o Vila foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Você buscou referência com esse pessoal que era do CSA e que veio para o Vila Nova antes de aceitarem essa proposta? Buscou saber um pouco mais do Vila com esses companheiros que já passaram pelo clube? Sim, sei que o professor Marcelo acho que esteve por aqui, junto com outros atletas que passaram lá, né? Mas aqui já havia trabalhado com o William, com o Rodrigo, com o próprio professor Bolívar, mas quando estava ainda atuando. Eu sei muito bem da grandeza do Vila Nova, sei da sua história, sei da torcida apaixonada, então não pensei duas vezes quando eu recebi o convite porque é o que eu venho falando, não pode estar nessa situação, o Vila é grande, então a gente tem que sim fazer o nosso melhor e dar essa alegria ao torcedor que é voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Celsinho, aqui é Jânio do Jornal Popular, você disputou uma Série C, foi campeão também em AB, quando os jogos tinham público, né? Hoje a gente já não tem jogos com público por conta da pandemia, você diria que essa talvez seja uma das grandes diferenças da competição agora? Quem souber jogar dentro e fora de casa, atacando, marcando, vai levar vantagem já que não tem fator torcida? Ou você acha que o fator campo, o time, por jogar no seu campo, leva uma certa vantagem ainda? É, a gente sabe que sem o apoio da torcida, o incentivo, né, que temos de fora pra dentro é sempre bem-vindo, a gente fica triste por estar acontecendo tudo isso, mas espero que daqui a uns dias possa estar se resolvendo tudo, que venha com 30% ou 50% da torcida novamente, porque sabe que é uma torcida que incentiva o tempo todo e isso pesa sim, isso ajuda muito, tanto pra nós quanto dificultando o adversário o tempo todo vendo a torcida lá fora incentivando os atletas, mas é isso que você falou, é um campeonato que não podemos ter da chance margem pra erros, temos que ser efetivo a todo momento, porque a Série C, se você olhar os resultados, são tudo jogos de muito de 1 a 0, 2 a 1, 1 a 1, jogos com poucos gols, né, então temos que ser efetivo tanto dentro de casa quanto fora de casa pra que a gente possa se manter no topo da tabela. E você chega num momento que o Vila tem uma campanha equilibrada, tem números equilibrados, mas tem um detalhe, não tem conseguido ganhar fora de casa, como é que você vê essa situação? A gente temos que mudar, né, essa situação, temos que pontuar, buscar os 3 pontos fora de casa, porque é um campeonato extremamente difícil, um campeonato que hoje se você deixa de vencer, o sexto acaba pontuando, acaba ultrapassando você, então fora de casa a gente tem que mudar essa história, temos que desempenhar um bom futebol, ser efetivo, pra que a gente possa, tanto dentro de casa quanto fora de casa, somar os 3 pontos e se fortalecer, se fortalecer cada vez mais no campeonato, criar gordura pra que a gente possa classificar bem, porque a gente sabe que se classificando bem, a gente tem as suas vantagens na fase classificatória.